O que está acontecendo ainda não entende? Deus, Deus aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar o que Ele quer de nós Escuta a nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção 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 Obrigado.